Fala galera, aqui curte o canal, beleza? Pezinho na área de novo e hoje vim trazer um vídeo pra vocês aqui sobre as skills do Kabal Online Skills passivas, skills transcendentes, skills suplementares, beleza? Tudo sobre as skills aí, tudo que você precisa saber pra ter uma gameplay mais confortável dentro do jogo, beleza? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like Se você tiver também alguma sugestão de vídeo, pode estar deixando nos comentários, beleza? Então chega de enrolação e bora falar sobre as skills, beleza? Vamos lá Aqui, se você apertar a letra K, você vai ver que tem várias abinhas aqui de skills, certo? Essas skills de ataque são as skills que você vai usar para eliminar os inimigos, correto? As skills suplementares normalmente são skills de buffs e debuffs, né? Dependendo da sua classe Skills passivas são skills que vão adicionar status fixo ao seu personagem Tem as skills comum em classe e tem as skills especializadas em classe E tem as skills especial, né? Tec especial, que são os modos de batalha Que você ganha a partir do level 40, né? O level 40 ganha o BM1 O level 50 ganha o BM2 E o level 130 ganha o BM3, né? O 130 você precisa fazer a missão de grau do level, né? Todos eles tem que fazer a missão de grau do level e você vai ganhando respectivamente Aqui também tem a técnica de aura, né? Que basicamente você usa essa aura, né? Assim como os BMs Aí vai ter uma duração, certo? E aí você vai aumentar o seu, né? Vai ganhar todos esses estados aqui E vai facilitar a sua vida pra fazer suas missões, beleza? Então, são esses tipos de técnicas que tem dentro do jogo E eu vou falar agora sobre os pontos de técnica, certo? Como funciona isso aqui? No segundo vídeo da nossa série, se eu não me engano Eu coloquei para... Indiquei, né? Que o pessoal fizesse todas as missões que dessem experiência técnica E as missões de cenário Então, se você fizer essas missões Se você clicar nelas aqui Você vai ver que elas dão EXP técnica e dão pontos de honra também Mas a EXP técnica, né? Cada vez que você fizer uma missão Essa barra, ela vai subindo, né? E aí ela vai se igualar Como eu já estou transcendente Ela está 524,540 Que seria o máximo Mas nos níveis anteriores vai estar 32,32 64,0,64, né? E aí conforme você vai usando skills, né? Você vai utilizando suas skills Você pode deixar utilizá-las no fantoche também Ou fazendo as próprias missões aí Matando o inimigo Você vai ver que a sua barrinha vai mexendo E você vai ganhando experiência técnica, certo? E aí quando você igualar, né? Esse número aqui Antes, né? Nos rankings antes do transcendente Ela vai igualar E aí quando você igualar o próximo nível Ela vai passar para o nível superior Para o próximo nível E aí vai habilitar novas skills, né? Aqui no NPC E você também vai ganhar pontos Para distribuir na sua build de pontos Como eu falei no vídeo anterior Beleza? Então aqui você vai ver, ó Você concluiu Aqui, por exemplo No novato, por exemplo Acho que é 32,32 Completou 32,32 Seu personagem vai passar para 60 Aprendiz E aí você vai poder comprar Essas skills aqui, né? Do aprendiz Porém, tenha Tenha em mente o seguinte Que Algumas skills Você precisa ter Pontos de técnica Upados Para poder usar elas Principalmente as skills de transcendente Então não é porque você acabou De passar para o ranking Que você já vai poder usar Algumas skills ali, entendeu? Vai ter que ter uma pontuação É... Fixa, né? Para poder Uma pontuação É... Correta Para poder usar A skill Por exemplo, aqui, ó Acho que essa daqui É que eu já tenho elas, né? Aqui, ó Transcendente 105 Ali no requisito dela Tá vendo? Transcendente 0 Transcendente 105 Então Algumas skills precisam De uma pontuação específica Para serem utilizadas Beleza? Então, basicamente O ranking Vai abrir Novas skills Para você comprar Hoje as skills São muito baratinhas Você pode ir comprando Skill por skill E testando, né? Elas Para saber qual que vai ser A sua melhor barra Mas desde já Eu adianto que Na maioria das classes Tanto classe espada Quanto mágica As skills diária Normalmente elas são As skills transcendente Ancião e grau mestre Então as melhores skills Para você usar Para injetir o par Causar muito dano em área Guerra também Para você causar dano em área Então são as skills De ranking mais alto As skills de DPS A galera usa sempre As skills ali De aprendiz Até Perito, né? Até perito Dependendo da sua classe aí Beleza? E aí O que eu recomendo para você? Testa, né? Cada skill Olha qual que você acha melhor Coloca na barra Coloca suas skills na barra aí E vai fazendo uma rotação Que você acha A mais É... Mais efeito Eficaz aí Para a sua gameplay Beleza? Aqui é o mago O combo de DPS Dele normalmente É lanças, né? Usam lanças e canhões E aí as skills de De dano em área São as skills de ancião Até transcendente ali As que eu acho Mais legaisinhas De colocar Na barra Tranquilo? Então Espero que tenha ficado Bem explicadinho Essa parte aqui Que você, na hora que você For montar a sua barra de skills Aí você vai lá E compre as skills E veja qual que é A melhor combinação Aqui também, né? É... Na hora de lançar as skills Você não precisa necessariamente Dentro do combo Apertar cada skill, né? Você só precisa É... Clicar na tecla do combo E aí você vai Apertando a própria tecla do combo Aqui, né? Repetitivamente E ele vai lançando As skills na ordem Que você colocou É... Na sua barra aqui Você não precisa apertar Botão por botão, né? Eu sou um cara Bem monodedo Assim, bem dedão De salsicha, né? Então eu gosto Só de apertar Combo, combo, combo E é isso Não tem problema não E aí as skills Vão lançando aí Do jeito que Tiver montado Na ordem Na barra Beleza? Agora vamos falar Sobre as skills passivas, tá? Tem muita gente Que tem dúvidas Sobre isso Qual as melhores passivas Para montarem Aí pro personagem A princípio Eu... É... Isso aqui é bem... Explicação bem curta As skills passivas Comum em classe É... Normalmente A maioria das classes Até ali O cara pegar Uns 30 A 50k de PA Ele tem um set Totalmente definido Ali Um PAzinho Considerável É... Acredito eu Que 90% Dos jogadores aí Ou até mais Usa essa Essa combinação De técnicas passivas Aqui, tá? Pra... Pra início Até meio de jogo É a melhor combinação É... Você vai fazer As DGs ali Que você apanha É... Muito mais É... Aproveitoso É... Que você tome Um... Um miss Ao invés de Que entre um dano Né? A vez quando Entra um dano Entra um dano Muito alto Então a galera Prefere usar As passivas de evasão A defesa O ataque mágico É ataque mágico mesmo Né? Não tem como Fugir disso aqui A precisão É... A maioria das classes É necessário Pelo menos Uma passiva Né? No início de jogo Aí de precisão Pra poder É... Não errar tanto Hit nos inimigos E uma passiva de HP Pra poder ter um pouco Mais de durabilidade Aí Dentro dos calabouços E... É... PVP Se você for fazer Tranquilo Então isso aqui Eu acho que a maioria Usa Se você usa essa passiva Aqui Deixa no comentário Fala Ah, essa aí Eu também gosto Essa passiva Né? Deixa o seu comentário Aí Se você não usa Fala pra elas Qual que é a combinação De passiva Que você usa A gente também Tá entrando Numa discussãozinha Aí E qual passiva Que pode ser melhor Beleza? As passivas Especializadas Em classe É... Toda vez que você Upar Um rank De skill Aqui, ó É só você vir aqui Né? Tem todas elas Aqui juntos Essas aqui Você pode comprar Todas Que vai ter espaço Para todas elas Aqui Já as comum Em classe Só pode usar Seis skills Se eu não me engano Aqui, ó Tá aqui, ó Exatamente seis Pode usar seis Correto? Então O pom rank Vem aqui Olha se tem alguma técnica Né? Vai comprando elas Vai ativando Né? Os seus buffs Aí Aqui, ó Passiva Aqui, ó Tem várias Passiva de transcendente Tem aqui Tem aqui, ó Mais uma passiva Vem a brandice Então sempre que você Upar Dá uma olhadinha Certo? E vai comprando As suas skills Aí Tranquilo? Ah... Você também pode obter Aí seus pontos De técnica Batendo no fantoche Tá, gente? Deixa eu ver Se eu esqueci De alguma coisa Passiva Na hora É Acho que sobre As skills Não tem muito mais O que falar Espero que tenha Ficado bem Explicadinho aí Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você assistiu Esse vídeo Até aqui Meu muito obrigado Não se esqueça De deixar o seu like Nesse vídeo Que ajuda demais A esse vídeo Alcançar novas pessoas Aí Trazer novos jogadores Pro cabalzinho Inscreve no canal Um abraço Para vocês Tamo junto Valeu Falou Fui